Hoje eu tenho uma dica ótima pra vocês, que eu tenho certeza que vai servir pra todo mundo. Em algum momento da vida vai servir. Provavelmente pra você que tá assistindo esse vídeo agora, vai servir hoje, amanhã, semana que vem, enfim, vamos lá, vamos lá. Eu vou explicar o que que é. Essa dica é pra você conseguir mudar a sua energia pra uma coisa mais positiva, pra uma vibração mais positiva, uma coisa mais positiva. Pra uma vibração mais positiva. E por que que isso é necessário? Porque quando você tá se sentindo mal, é óbvio que você tá vibrando numa energia ruim, então você tá atraindo pra você coisas que não são boas. Se você tá se sentindo bem, você tá numa energia boa, numa vibração boa, então você tá atraindo mais coisas boas pra você. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou pedir pra vocês escolherem três coisas que fazem você se sentir bem. Qualquer coisa que faz você se sentir bem. E manter isso, essas três coisas, como se fosse um amuleto pra você. Que você vai usar em qualquer momento que você se sentir mal. Que você estiver pensando coisa ruim. Que você estiver se achando uma pessoa péssima. Que você tá sem esperança nenhuma. Você vai pensar nessas três coisas. Então, essas três coisas são pra você memorizar e ter sempre na ponta da língua ou na ponta da mente, se eu posso dizer isso. Na ponta da mente, pra você acessar isso e mudar sua vibração. Porque quando você acessa, através do seu pensamento, uma coisa boa, você começa a direcionar sua energia praquilo. E você começa a ganhar um movimento interior, ou seja, um movimento das suas emoções, positivo. E é isso que a gente quer com essas três coisas. Então você pode escolher um animal de estimação. Você pode escolher um bebê, se você gosta de beber. Quem não gosta de beber, né? Um bebê que você acha lindo. Um bebê sorrindo. Você pode lembrar de uma viagem que você fez. Você pode pensar num prato de comida que você gosta. Você pode pensar numa conversa que você teve com alguém que você ama, ou que você se divertiu muito. Você achou super engraçado. Então você vê aí o que são as três coisas que te levam pra essa energia mais positiva. Então eu vou dar cinco segundos pra você escolher. Cinco segundos não. Eu vou escolher as minhas. Então as minhas são o Dionísio. O meu irmão, Bernardo. E uma viagem maravilhosa que eu fiz com o Dinho. Toda vez que eu me sentir mal, que eu tiver com pensamento negativo, eu vou acessar essas três coisas. E automaticamente eu vou mudar a minha energia. Então você escolhe. Escreve pra você não esquecer. Até você se sentir mal. Aí você espera você se sentir mal em algum momento. E aí você lembra. Ah, eu posso acessar os meus três amuletos. Vamos chamar de amuleto. Meus três amuletos. Então você vai começar a pensar em cada um deles. Um de cada vez. E você vai ver que um movimento interior começa a partir daí. Pra te trazer pra uma emoção mais positiva. Pra uma energia mais positiva. E você vai estar se sentindo muito melhor em segundos. Em minutos. Mas você tem que manter o seu foco nesses três itens. E você vai ver que depois de um tempo que você... Depois de alguns segundos. Um minuto, talvez. Você vai ver... Você vai perceber que você vai começar a ter outros pensamentos de coisas similares. De coisas... Coisas da mesma frequência. Se eu penso numa viagem que eu fiz e que eu gostei muito. Automaticamente vão começar a vir imagens dessa viagem. Que estão na mesma frequência dessa sensação que despertou dentro de mim. Ou talvez até imagens de outras viagens. Que combinam com essa frequência energética. Ou talvez eu comece a lembrar de uma conversa divertida que eu tive. Uma pessoa divertida. Eu começo a lembrar de uma comida que eu gosto. Tudo que tem relação e combinação com essa mesma energia. Vai começar a chegar até sua mente sem esforço nenhum. Então você vai ganhar um movimento de coisas da mesma frequência na sua mente. E nas suas emoções. Que vai te levar direto pra cima. Essa é a minha dica. Teste. Teste essa dica que... Olha, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir melhor em segundos. Essa é a minha promessa. E quem não se sentir melhor em segundos. Escreve aí. Comenta aí. Que eu dou uma ajuda. Se você testar e funcionar. Também conta pra mim. Conta aí nos comentários. Fala como é que foi a sensação. O que você sentiu. Me manda uma mensagem. Enfim. Curte o vídeo se você gostou. Se inscreve no meu canal no YouTube. No meu site tem mais vídeos. GuilhermeOrtiz.com E até amanhã pro próximo vídeo. Beijo. Tchau.